Vem aí pra cantar pra vocês, pra emocionar vocês, Jadê! Jadê! Oi, Carlos, vamos lá. Não diga não. Não diga não! Já fiz de tudo na vida pra chamar sua atenção Não sei mais o que faço pra domar seu coração É grande o vazio, cheio de emoção Não diga não! Não diga não! Não diga não! Já fiz de tudo na vida e você não me acreditou Já me sinto em pedaços e você não acordou Não sei se aguento mais a solidão Não diga não! Não diga não! Não diga não! Tem que ser agora Tem que ser agora Agora ou nunca mais Você vai me ver Não me jogue fora Não me jogue fora Agora ou nunca mais Você vai me ver Já fiz de tudo na vida Não sei mais o que fazer Pra conseguir sua vida Na explosão do meu prazer É simples e verdadeiro É simples e verdadeiro essa paixão Não diga não! Não diga não! Não diga não! Já fiz de tudo na vida e todo mundo sabe disso Só você que desconhece Só você que desconhece A loucura do meu vício É urgente ouvir seu coração Não diga não! Não diga não! Não diga não! Tem que ser agora Tem que ser agora Agora ou nunca mais Você vai me ter Não me jogue fora Não me jogue fora Agora ou nunca mais Agora ou nunca mais Você vai me ver Já fiz de tudo na vida Pra chamar sua atenção Não diga não! Não diga não! Não diga não! Na 14h estaremos de volta Lembrando Como é bom Como é bom ter vindo ao mundo Para servir E não para ser servido Fiquem com Deus Brasil! Até sábado! Já des! Tem que ser agora Agora ou nunca mais Você vai me ter Não me jogue fora Não me jogue fora Agora ou nunca mais Você vai me ver Já fiz de tudo na vida Pra chamar sua atenção Não diga não! 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 Não diga não!